Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Rokai. O vídeo de hoje é um FD de Kingdom, episódio 12. Episódio 12 de Kingdom. Vou passar os slides daqui a pouco para falar do episódio, eu gostei do episódio. Kingdom tá numa onda, pode-se dizer, positiva, e um episódio em cima do outro, esse não foi melhor que o último, mas foi um episódio estruturado, ele tem um enredo linear, uma espinha dorsal. A espinha dorsal dá várias pontas com vários eventos, que são generais, no caso, que seguram os exércitos, as estratégias de cada exército, confrontando cada exército. No caso, a coalizão contra Tim, o reino de Tim, eu acho que pronuncia com... desse jeito, pode estar errado, mas... e tá segurando as pontas e tá migrando de um front de batalha para o outro, né? No episódio anterior a gente perdeu a muralha, cerca de 25% a 30% da muralha foi tomada, e isso deu uma vantagem para a coalizão que invadiu, de fato, a muralha, e eles teriam que fazer a abertura do portão da muralha. A muralha é inderrubável, na... assim, não tem como, eles não têm catapultas para derrubar a muralha, e só esse tipo de tecnologia que conseguiria, talvez, fazer dano suficiente para fazer a muralha ruir. Explosivos eles também não têm, porque não há pólvora ali, granadas e mísseis, não é uma coisa vigente nos reinos combatentes, e muito tempo depois só que isso acontece. Então, a muralha, ela é muito impenetrável, e tem dois modos de varar. Daquele jeito que eles fizeram, com torre de cerco, e muito esforço, e muita gente, e a defesa sofrendo horrores para conter o avanço do inimigo, e se ela não conseguir conter, eles pulam a muralha. Quebrando o portão, mas o portão é inquebrável, vocês viram ali que eles colocaram pedras gigantescas no portão, assim, tipo, só tem como invadir pulando. E o segundo jeito, que seria fora da muralha, que é fazer o flanqueamento lateral, nos outros braços da guerra, que é o braço esquerdo e o braço direito. Um dos braços é uma campina, e um deles é uma montanha. O lado montanhoso, que pode ser que você consiga escalar e flanquear a muralha da montanha para baixo. Então tem esse ponto fraco ali. E o outro, que é o da campina, que eu ainda não sei qual é o ponto fraco específico, que também pode ser que consiga flanquear o lado da muralha, ou até mesmo adentrar a cidadela imperial. E aí é massacre. Então, mexendo com as imagens aqui, vamos falar desse episódio junto a isso, né? Temos aqui essa grande seta, nesse fase no anime é meio feio, mas... É, mostrando o avanço do oponente, nem tá mostrando o castelo queimado ali, que tá queimando e tal, mas é só uma imagem ilustrativa. E seria um portãozinho desse tamanho aqui, miúdo, sim, tipo... Mesmo que eles tivessem quebrado o portão, é muito fácil defender. Porque o portão é pequeno demais, então a quantidade de soldados que seria possível de entrar, seria mínima. Então ia virar uma espécie de pilha de cadáver. Tem que ter um ataque muito forte para conseguir, por aquele portãozinho, penetrar a muralha e dominar a cidadela. Por isso que é muito complicado dominar esse lugar. Esse lugar é um putagun, sim, difícil pra cacete. E aqui temos a estratégia que é cortar as montanhas dos dois lados, talvez até mesmo pular a muralha, né? E ir direto na cidadela, infligindo danos diretos, ganhando os flancos, né? E aqui é um dos exércitos de Chi, que é aquele que tá enquadrado, né? Literalmente é enquadrado. Porque uma das frentes, né? Uma das frentes do exército tá ali cercada pela general feminina, a general mulher do exército inimigo. E eles estão em menor número. E eles estavam fazendo aquele esquema de chicoteamento nos flancos, nas costas, das tropas que avançavam contra a muralha de homens. Essa batalha tá enrolada. Muito enrolada. Eles estão extremamente cansados, os cavalos estavam exaustos, eles precisavam trocar os cavalos. Tanto o cara de vermelho, cabelo castanho, quanto o general da lança lá, que são os generais de 10 mil homens, que acabaram de ser promovidos, estavam exaustos. E os cavalos também, eles fizeram um puta do esforço. E o cara do bigodinho, de capa verde, resolveu cair pra pancada também e saiu pra batalha. Nisso, ele se deparou com o avanço de um general da espada lendária, que é o general inimigo da coalizão, que ganhou também, agora de graça, entre aspas, tropas. E do outro lado, temos o Shin, com um X, o general Fei Shi, e o general da armadura dourada, que é o pai do cara de cabelo castanho, enfrentando um exército muito maior que o deles, mas de frente. Então, essa batalha, ela tá mais imprevisível, em certo sentido, porque eles estão equilibrados, embora esteja em menor número. Tem aquele esquema de eles terem lançado uma frente mais avançada num ponto mais fraco da muralha de homens, da infantaria. A batalha tá se desdobrando, não sabemos ainda. Não foi o foco nesse episódio dessa batalha, foi o foco no quadrado, cercado. E também na montanha. Então, ainda não temos detalhes sobre o que tá acontecendo na batalha mais à direita, nessa imagem. E aqui temos o rei, e a corte tá com... na mão. Sim, tá no pavor, porque não dá pra saber o que vai acontecer. Eles estão com informações cruzadas, e tá estranho. A corte tá literalmente em pânico. Eles estão impotentes na situação deles, porque eles sabem que a muralha foi penetrada, a muralha caiu parcialmente, por culpa das circunstâncias complexas da guerra, e eles não conseguem segurar mesmo a muralha. Os generais da muralha fracassaram miseravelmente, e o oponente conseguiu vencer. Eu achei um pouco triste, mas até que faz... Sei lá. Tá, tudo bem, invadiram, vai. Isso que não. E aí tem a corte, essa menina com uns bagulhos estranho no cabelo, que é membro da corte, obviamente, preparada pra se matar, e no pânico. E aí, princesa grávida. Se você olhar essa foto, e essa eu volto em seguida, que é até engraçado. Porque você olha pra aquele negócio do cabelo dela, e olha a cara dessa menina. Que é a esposa do rei, que eu não lembro o nome do rei. Mas aparentemente tá grávida, e elas tão ali debatendo o que diabos elas vão fazer se a cidade cair. Porque... É complicado. Sim. Mas também pra cair, meu filho, haja exército pra... Enfim. Sacrificar. Porque vai sacrificar. Tudo bem que se você derrubar toda a pessoa de cima lá, eles invadem mais por cima do que por baixo, né? Porque aquele portãozinho é muito pequeno. Mas... Não é legal, não é... Assim, tipo, é difícil. E o general mascarado? O general guardião da montanha. Esse episódio aqui, ele focou metade nesse general mascarado, que é um general desleal, que ninguém confia nele. Ele é, tipo, muito obscuro. E ele tá defendendo o reino de Tim, mas naquele esquema, né? Ninguém sabe o que passa na cabeça dele. Ele é um cara meio... fluido. Ele não é um cara com grande caráter. Entretanto, ele é um cara esperto. Não é... Bem, na verdade, Kim, ele é esperto, mas o problema não é ele ser esperto. O problema é esse cara ser muito burro. Esse cara da armadura também, dourada, general inimigo da coalizão, ele mandou... Ele tava tentando dominar a montanha e tal, e ele tem uma tropa especializada de ataque montanhês, que aí são os tribais, né? Ele chama de tribos, são inúmeras tribos. Tem cerca de 10 mil soldados nessas tribos. E são, tipo, tribos selvagens que ele conseguiu controlar. E ele também é, tipo, um cara que não é bem um cara do... Como é que ele diz? Dos vales? Ou da planície. Ele é um cara dos vilarejos mais precarizados, menos elitistas, que é um cara do povo da montanha. Só que ele, de fato, conseguiu dominar os montanheses. Ele tem o respeito da tribo da montanha e eles têm um exército da tribo da montanha. Ele tem um exército de cerca de, sei lá, 8 mil, 10 soldados desses caras, mas bem mais gente, uns 40 mil, que é o soldado dele mesmo, que é o exército dele mesmo, que é o exército da planície. Só que, nesse tipo de batalha, os 8 mil, 10 mil, são muito potentes e muito poderosos. E eles detonam com as fortalezas. Você não sabe ainda, nesse momento, nem você não sabe, mas eles detonam com as fortalezas montanhosas. E eles tomam a fortaleza da montanha. Só que tem um macete do cara mascarado. ele usa a ponta de lança dele, que é a infantaria na montanha, pode ser assim, a proteção nas montanhas, que teoricamente seria uma linha defensiva, como um gatilho, não gatilho, é um... Como é que fala? Não uma camuflagem. Uma divergência, não divergência. Isso que é a palavra. Distração, também distração. Mas ele usa ali como uma... Enfim, ele usa como ferramenta descartável. A primeira linha de frente era para quebrar. A estratégia dele era perder a guerra, era perder a batalha. Ele sabia que o oponente tinha táticas e profissionalismo e soldados melhores, mas bem treinados e capazes de suplantar a defesa. Então ele, para não ter uma guerra muito desgastante, ele moveu as tropas na cara de pau. Ele moveu as tropas. Não sei se eu peguei a imagem aqui, mas ele tem uma imagem que está movendo as tropas. Ele mandou as tropas embora. Ele, tipo, recuou. Assim, morreu algumas pessoas ali, morreu sim, mas ele mandou uma ordem. Sai daí. Eles abandonaram a linha de frente. E nisso, o cara foi seco. Ele foi seco. Ah, não, ganhamos a guerra, não sei o que lá. Eles fugiram. Porque ele também tinha a informação do Liboku de que o cara era inconfiável, que o caráter dele era fluido. Isso funcionou contra o exército da coalizão, porque o Liboku leu o cara errado. Não que ele tenha lido o cara errado, mas o cara não era tão idiota e tão subestimado. Subestimaram o cara. Subestimaram legal. E nisso, o cara avançou. E ele avançou seco. E avançou assim, vamos pegar a montanha, vamos pegar a muralha. Eu invadi e já era. A gente vai na ganância, entendeu? Ele foi na ganância. E nisso, ele mandou a galera subir a montanha. Só que o general mascarado tinha deixado uma tropa estacionada de sniper, sniper entre aspas, escondida na moita. E genocidou 10 mil soldados na flecha. Isso foi muito divertido. Muito divertido mesmo. Foi muito legal essa parte. Então eu achei bacana pra caramba. Tipo, os caras lá tudo na adrenalina. vamos dominar, vamos ganhar, vamos ganhar. E aí o cara da máscara chega e fala não, é armadilha. E pegou, sim, deu um chute no saco que arrebentou com o manézinho da lua na cara, né? O general tem uma lua na tatuagem de lua, né? O manézinho da lua rodou. Aí ele teve que recuar. Ele abandonou a tropa de invasão da montanha. Ou seja, ele perdeu o exército de especialistas dele. Foi uma baixa brutal. Foi idiota o que ele fez. E ele ficou parado com o exército dele olhando pro território que ele tinha dominado, que eram as montanhas que estavam abandonadas pelo cara amascarado. Ele ficou ali parado porque ele não sabe o que fazer. Ele está numa emboscada. Se ele avançar pelo desfiladeiro, ele vai levar a flecha. Ele não tem tropas especializadas. Então ele não tem mobilidade na tropa. A defesa está na vantagem. Embora eles tenham jogado o exército dele de infantaria ali da defesa das montanhas lá pro quinto dos infernos. A maior parte do exército dele provavelmente ainda está aqui escondida. Que estava flechando os caras. Então aqui está no mundo em passo. Ele ficou parado. Ele perdeu horas e horas porque ele ficou travou. Travou. Eu não sei o que ele poderia fazer na verdade. Eu estou confuso nessa parte da batalha. Ele poderia atacar de novo. Ele ganhou um território mas esse território tem pouco valor. Mas ao mesmo tempo é um território que não é fácil de tomar. Então ele tem uma certa vantagem tática mas ele ficou paralisado de cara pra fraqueza do reinado ali da cidadela que ele poderia derrubar a muralha por esse lugar. Então a defesa do mascarado funcionou e todo mundo que estava pensando que ele era um traidor deu com os burros na água. O cara por enquanto é ponta firme e por enquanto ele fez um belo serviço rebentou com a estratégia do oponente e deixou o oponente meio assim o que eu vou fazer? Então está na vantagem temporal eles ganharam tempo a longo prazo talvez eles não ganhem mas eles ganharam muito tempo e o exército do cara da Luana no rosto o cara que tem a Luana na cara o Luana na cara ele ele ficou parado então não sei não vou comentar sobre o porquê ele ficou parado tá? Que bom agora esse ponto aqui esses caras do quadrado enfim estão em cerco aqui eles estão fodidos eles estão cercados e sendo pressionados por todos os lados eles estão muito lascados e eles estão exaustos e a cavalaria dele tem que trocar de cavalo e substituir as tropas para conseguir manejar aquilo ali e se romper a defesa do quadrado cai as tropas não tem como porque se romper aquilo ali vai entrar soldado dentro e vai ter ataque pelas costas vai dominar tudo vai quebrar ordem de comando vai quebrar ordem de defesa é tipo destrói com as forças reservas com as forças secundárias que estão internas desmobiliza corta a cadeia de comando fisicamente porque você vai penetrar com o exército e vai separar como se fosse um afastador um exército do outro e essa general aqui que por enquanto ela é mais ou menos não é tão tática nem nada tá de boas o engraçado é esse cara dando um fora nela ela se ofereceu pra ele vá lá com seus 10 mil homens e faça sua missão de bater no general inimigo que é o cara do bigodinho se arrancar a cabeça dele e trazer pra mim eu sou sua na noite ele eu não quero não cara ele olhou pro lado assim não valeu obrigado tchau não tô afim ela com todo orgulho você vai sim você vai sim então foi engraçado essa parte o arqueiro tá que é amigo do cara da espada mágica ali ele tá só observando e falou cara o cara ainda não tem experiência pra lidar com tanta gente ele não é general de 10 mil homens ele vai dar dar miguel ele vai fazer besteira mas ele até que faz uma estratégia interessante aqui a tropa do cara do bigodinho como vocês podem ver é muito menor os cara tem o que bem menos do que os 10 mil homens que tão avançando neles tem cerca de sei lá 2, 3 mil ali então é 10 contra 2, 3 mil tudo bem que a tropa de elite é a tropa mais poderosa talvez que é os homens de confiança do bigodinho do general de capa verde e aí eles separam as tropas que tão vindo em formação triangular eles separam em vários pelotões e cercam o bigodinho eu acho que ele ser cercado enfim foi completamente bizarro porque cara que situação que ele tá olha quantos inimigos tem ali reservas só de olho e eles foram cercados fora do campo defensivo eles tão fora do quadrado eles tão no território inimigo eles foram auxiliar um pouco ali as coisas e eles tão no território inimigo não sei se eles foram chicotear o flanco dos oponentes que tava atacando a muralha de homens por fora que nem os outros tinham feito mas mesmo eles sendo bons os machões a elite do exército o cara da espada mágica tá na vantagem ele tem muita gente e ele ele tá sendo suplantado e ajudado pelo arqueiro que tá dando suporte a distância ele tem uma tropa de arqueiro gigantesca que tá jogando flecha de todo mundo e a general aqui da feminina do exército da coalizão a única mulher lá ela tá toda orgulhosa toda arrogante e ela tem uma tropa muito forte que tá junto assim uma massa de homens muita gente tipo uns 20 mil pessoas ali indo de frente pra bater de frente enquanto os caras tão cercados aqui o cara do bigodinho tá ali no meio né uma farra não sei como ela vai sobreviver enfim tá num caos mas enquanto o Ido que tá tentando lutar ali e sobreviver ela que eu também vou fazer a crítica da armadura ela tem uma piada interna no anime que ela fala da armadura aí a minha armadura incomoda a armadura dela tem um monte de ponto falho um monte de ponto de enfim não é uma armadura de verdade é um fingimento de armadura mas tudo bem é ignora isso é bola pra frente fanservice pra lá e pra cá o arqueiro o general dos arqueiros mandando flecha na galera de team desse exército da defesa quadrada aí enfim de muralha de homens e essa massa gigantesca arrebentando um dos lados da muralha se esse lado o I eles praticamente perderam a batalha e vai ruir provavelmente vai ruir e aí o fim do episódio tem os caras que estavam ilhados tinham sido atacados pela tropa de elefantes foram jogados pra escanteio o cara do bigode falou já era não dá pra jogar as caras que se virem eles foram sacrificados entre aspas foram lançados pra morte eles voltam gloriosamente atacando as costas dessa formação porque eles estavam longe pra cacete eu não sei o que aconteceu com eles eu sei que eles voltaram com a cavalaria meio puto meio macho e são os caras que iam morrer que foram sacrificados pela do godinho porque eu não tinha que fazer naquela situação não tinha como salvar eles eles estavam cercados não tinha como retomar esse foi o episódio 12 de kingdom um bom episódio cheio de táticas mais circunstanciais algum brilho aqui algum brilho ali logicamente não tão bom quanto os episódios anteriores que foram mais emocionantes mas a situação é muito legal principalmente desses caras que estão nesse quadrado militar nesse quadrado de defesa de infantaria como muralha de gente muralha humana isso está muito interessante e o impasse na montanha não sei porquê também porque ele tem muito mais gente ele poderia sacrificar um monte de gente ali fazendo um ataque suicida ele já tem a vantagem inicial e bom tudo bem que ele não sabe onde está o inimigo e é um ataque difícil ele não sabe as rotas ele não conhece o cenário a geografia está pesando e muito em favor do cara mascarado já no caso a geografia está pesando e muito em favor da mulher da general feminina do reino da coalizão ali da aliança da coalizão e esse é o impasse desse episódio 12 que está bacana e sem protagonismo nenhum porque não teve protagonista de novo só teve um outro detalhe ali então foi bacana então esse foi o Revealed Kingdom episódio 12 Ficou um pouco longo desculpa aí obrigado por me ouvirem pessoas e até o próximo Kingdom episódio 13 Falou